Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PoeFocus, tem mais um vídeo no canal e um vídeo totalmente inusitado. Eu estou aqui no curso do professor Walter, vocês podem ver aqui o curso dele, e ele fez aqui todas as pontuações que vocês vão ter que fazer no possível recurso, caso vocês queiram fazer o recurso da redação de vocês. Eu vou querer fazer a minha. Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou o dislike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha e tamo junto. E mais uma vez quero agradecer a galera da CIAP, que tornou o canal, o PoeFocus, com mais de mil inscritos em menos de duas semanas. Estamos agora com quase 6.200 inscritos, então só tenho a agradecer a todos vocês. Bom, eu vou agora trazer aqui o professor Walter, ele vai pontuar algumas coisinhas para vocês, falando o trabalho dele, falando todas essas pontuações que tem que se observar nas redações que vão ser divulgadas a partir do dia 14, inclusive ele vai fazer a análise da minha redação também. Tá certo? Eu vou dar aqui a palavra para ele, professor Walter. Opa! Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, futuros policiais penais. Para quem não me conhece, eu sou o professor Walter Bezerra, para mim é um prazer muito grande estar fazendo parte aqui do canal do Paulo, ele que me chamou para que a gente pudesse fazer aí, repassar umas informações importantes a vocês, que ainda estão na dúvida quanto ao fazer o recurso para uma prova discursiva, por exemplo. É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje com vocês, tá bom? Então, aqui, olha, para começar, tá gente? Para começar, todo e qualquer candidato, independente de raça, independente da idade, independente da religião, tem o direito de recorrer, ou de interpor, melhor dizendo, um recurso. Esse recurso é contra a nota que a banca estabelece a você e que você julga que aquela nota, digamos assim, não foi justa, não foi significativa diante do que você escreveu. Por conta disso, você tem o direito de interpor esse recurso, tá? Lembrando que esse recurso é totalmente individual, ou seja, esse recurso é seu. Você vai entrar com o recurso e esse recurso, ele é seu, ele é subjetivo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu estou até enfatizando, porque esse recurso não pode servir para outra pessoa, tá? Cada um tem uma necessidade na hora que vai escrever, na hora que vai interpretar, compreender. Então, isso é muito subjetivo, tá? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto para eu abordar para vocês, tá? É que o seu recurso, ele pode ser aceito ou não. Você tem que ter isso em mente. Não quer dizer que você vai entrar com recurso e que o seu recurso vai ser aceito. Por mais bem elaborado que ele seja, contendo uma lauda, duas laudas, três laudas, dez laudas, eu estou exagerando, estou fazendo uso aqui da hipérbole, mas é exatamente para que você perceba que, por melhor que esteja bem elaborado, elaborado, a banca pode não aceitar. Então, você tem que estar ciente de que a sua nota, ela pode ser alterada para mais se eles aceitarem. Mas não se preocupem que se ela não aceitar, que se a banca não aceitar, que você vai ganhar menos. Isso não significa, tá, gente? E fique despreocupado quanto a isso. Outro ponto muito interessante. Por mais que você tenha o direito, por exemplo, eu sou um candidato, eu sou um candidato, tá? Porque eu fiz a prova da polícia penal. Então, eu tenho o direito de interpor o recurso. Eu mesmo. Então, eu mesmo vou escrever, tá? Eu, na condição de um candidato, eu mesmo vou escrever esse recurso para que ele seja aceito. Só que eu não manjo bem das palavras, tá? Eu não sei muito bem como argumentar ou contra-argumentar em relação àquela nota que me foi dada. Então, o que você deve fazer? Para você que está aí nos assistindo, tá? Você precisa recorrer a um profissional. Você precisa conversar com alguém, entrar em contato com um profissional. Provavelmente, provavelmente, um professor de redação, tá? Que vai elaborar esse recurso para ti. É todo professor de redação que trabalha com recursos? Não. São poucos. Tá? São poucos. Por quê? Porque é, digamos assim, um processo trabalhoso, tá? Isso tem que ficar bem claro também para você que está aí do outro lado, que o seu recurso vai ser elaborado por um profissional, tá? Porque ele vai ler, ele vai comparar, ele vai buscar fontes, referências para argumentar e contra-argumentar e isso dá trabalho, tá? Então, você precisa compreender isso, tá bom? Então, recorra a um profissional. Se você quiser entrar em contato comigo, aqui está a minha rede social, que é o Instagram, arroba Valte Bezerra Cursos. Por que arroba Valte Bezerra Cursos? Aproveitando, que para você que não conhece, né? Eu sei que o Paulo tem muitos seguidores aí espalhados pelo Brasil afora, por que não dizer isso? E aqui nós estamos localizados em Belém do Pará, na Avenida João Paulo II. Eu trabalho com redação, com redação específica para zerados. O meu foco, eu sou especialista em trabalhar com pessoas zeradas. De início, eu pensei assim que essa expressão, ela seria ofensiva. Mas depois eu percebi que as pessoas mesmas se depararam, se identificavam. Ela dizia assim, não, Valte, é para mim, porque eu sou zerado. Então, é com você mesmo que eu estou falando. Mas só serve, só serve. Só serve se for zerado, viu? Aí você vem comigo, entra em contato comigo, tá? E também nós temos o Português do Zero. Nós oferecemos esses dois cursos aqui, tá? E tem também o nosso telefone, caso você queira entrar em contato, 98970-7895. Bom, se você não quiser entrar em contato comigo, quiser buscar a orientação de um outro professor, não tem problema, tá? Mas eu só quero aqui, o nosso objetivo aqui, é de saber, aliás, é de te repassar como que você deve proceder em relação ao recurso. O que você deve ficar sabendo? Então, recorra a um profissional. Lembrando que esse profissional, ele vai trabalhar, tá? Ele vai trabalhar para escrever o seu recurso. Então, ou seja, você vai estar contratando um serviço de um profissional. E esse serviço tem um custo, tá? Tem um custo e esse custo pode variar de profissional para profissional. Então, tem uns que cobram mais caro, tem uns que cobram mais em conta, mais barato, de maneira mediana. Enfim, aí eu acredito que vai de acordo com o seu bolso, né? De acordo com o seu bolso, de acordo com o seu orçamento. Tá bom? Mas, mais uma vez, não quer dizer que pagar caro por um recurso, e o seu recurso está muito bem elaborado, que o seu recurso vai ser aceito. Isso tem que ficar claro para ti. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou um especialista na área e já houve, digamos assim, recursos que eu fiz para algumas bancas que foram aceitos e outros recursos que não foram aceitos. E por quê? Não sei, entendeu? Nós não sabemos por quê, simplesmente não foi aceito. E isso, muitas vezes, é por conta da própria banca. Agora, de uma coisa certa. Se você entra com o recurso, você tem a possibilidade de passar à frente da concorrência. Um ponto a mais faz toda a diferença. É capaz de, assim, digamos, você está lá na posição 10. Você está lá na posição 10. Então, é capaz de você vir, de repente, até para a primeira, para a segunda, para a terceira posição. Aproveitar, né, que caiu até o nosso borrachinha, que o professor falou uma coisa importantíssima. Um colega meu, da Polícia Civil, que o professor, inclusive, fez curso aqui, ele estava na posição 974. Ele me ligou muito triste, falou, não deu para mim, Polícia Civil já era. Ele é bombeiro e fez para investigador. Quando saiu o resultado da redação, ele tirou 10 e pulou para a posição 354 nas vagas. Então, o que o professor está falando é importantíssimo que vocês façam esse investimento, porque esse valor que você vai estar dando aqui para o professor, que é o trabalho dele, e é um trabalho excepcional... Lembrando que pode ser para mim ou não, né? Sim, sim. Para o professor da área de redação, pode garantir a tua vaga. Então, pensa nisso aí. É, é verdade. E aí você falou da PC, Polícia Civil, e eu me lembrei de que nós fizemos a preparação aqui, e nós alcançamos 14 notas máximas. 10. 14 notas máximas, ou seja, 14 notas 10 na prova da PC. E eu fico muito feliz por isso, porque foram alunos que chegaram até a mim, do zero mesmo, e nós tivemos, assim, um tempo de preparação com bastante antecedência, tá? Isso fica... É bom que vocês fiquem alerta aí do outro lado, porque eu acredito que esse não é o teu primeiro e também não vai ser o teu último concurso. Provavelmente você vai fazer outros concursos, e hoje todos os concursos praticamente têm redação, e você precisa estar preparado, sim. O trabalho da redação, Paulo, é um trabalho constante. Ele precisa ser constante, precisa ser contínuo, frequente, não pode parar. O aluno que para a jornada dele em um... É, todo o trabalho que ele fez em dois, em três meses, aí ele passa um mês, dois meses, três meses, quando ele vai voltar a fazer, ele já está bloqueado, tá? Ele está com as ideias desencontradas no texto, e, consequentemente, ele não consegue escrever. Ele fica bloqueado. Agora saiu o concurso do IBAMA. IBAMA. Pede redação. Isso, pede redação. E é médio, ensino médio. E a redação. Exatamente, está presente. Se preparar com antecedência é fundamental. Eu uso a seguinte frase. Quem se prepara com antecedência, eu queria que você até assimilasse, deixasse entrar essa palavra. Quem se prepara com antecedência sai à frente da concorrência. Sim, verdade. Isso é fato, viu? Mas vamos lá, falamos do custo, só que você não tem que pensar no custo, no custo dinheiro, entendeu? Você tem que pensar que você está fazendo um investimento para a sua aprovação, para a realização do seu sonho, tá bom? Então você já fez os cursinhos, você investiu nos cursinhos, nos materiais, nas oficinas, nas maratonas, nos materiais que você comprou online, tá? E aí chega mais uma etapa em que você também vai precisar invertir. Pense dessa forma, tá? Que é pensar de maneira inteligente. É um investimento para a sua aprovação. Outra, quanto tempo de duração leva em média um recurso? Aqui, ó, 48 horas, ou seja, dois dias. E aí, dois dias não são dois anos, tá? Não são dois meses, não são duas semanas. Você dormiu, acordou, pronto, já passou, tá? Então você precisa entregar, você precisa contactar com o professor de redação, para que ele avalie o seu rascunho, avalie a sua redação, o que você fez, para que você já esteja ali no grupo de pessoas inscritas para essa próxima etapa, que é o recurso. Eu acho importante que a galera já mande, já pegue o seu rascunho e já passe a limpo, como ele fez na prova. Sim, isso é muito interessante. Você que foi, fez o seu rascunho, e aí tem um detalhe, viu, Paulo, que eu preciso abrir esse parêntese aqui. Porque nós temos vários alunos, vários candidatos, e aí cada candidato é um candidato. Então tem candidatos que não fazem o rascunho, entendeu? Eles já fazem direto. Aí, isso é uma outra situação para a gente conversar no outro vídeo, tá bom? No outro vídeo a gente conversa, a gente não vai entrar agora nesse mérito, senão a gente vai se estender muito. Eu vou me estender muito, tá? Mas, para você que fez o rascunho, transcreva a sua redação numa folha de redação, de preferência numa folha de redação, não a folha de caderno. Vocês podem entrar no SESP, qualquer prova lá, tem lá. Tem. Um modelinho, você entende aqui. Isso, serve, serve, serve. Então faça numa folha de redação, até mesmo para que o professor tenha noção do número de linhas, se você ultrapassou as margens, se você ultrapassou o número de linhas ou não, tá? Não vale ajeitar a redação não, viu? É verdade, você tem que ser fidedigno. Então o que você fez lá na sua redação, o que você fez no seu rascunho, é o que você deve fazer nessa folha que o professor vai avaliar, tá? Então você vai enviar a sua redação para este professor que você vai contactar, pode ser eu, por exemplo, tá? E aí, quando for lá para o dia 14 de dezembro, 14 e 15 de dezembro, que são exatamente esses dois dias, o prazo que você tem para recorrer, para interpor com este recurso, tá bom? Então, para isso, é importante que lá no dia 14, a banca vai disponibilizar o espelho da redação, juntamente com o seu resultado, tá? Aí, a partir daí, você tem, aliás, o professor tem como fazer a comparação das duas redações, qual era o espelho, aliás, o que foi que você fez, que é o espelho, juntamente com a grade curricular, que é o que foi a banca, que a banca estava julgando, por exemplo, quais os aspectos que a banca estava julgando, e a partir daí, é que o professor corretor, né, avaliador, que vai interpor com o recurso, vai elaborar o seu recurso. Mas antes disso, porque esse é um segundo processo, o primeiro processo é este aqui. O professor de redação, tá? Ele precisa, primeiro, avaliar a sua redação, para saber se cabe ou não o recurso. Porque por mais que você tenha alcançado a nota, que lhe deu o direito de ter a redação corrigida, felizmente, ou melhor dizendo, infelizmente, não quer dizer que a sua nota, que a sua redação vai ser corrigida e que você já vai ser aprovado, tá? Então você alcançou a nota objetiva da prova que te deu o direito de ter a redação corrigida, ok. Então você passou para a segunda, para uma etapa muito importante. Então se você fez curso de redação, por exemplo, se você já vinha escrevendo, lendo, praticando, eu acredito que você vai ser um candidato que vai se dar bem, tá? Agora eu, infelizmente, não posso falar isso por quem não teve a prática da escrita, por quem não tem a prática da escrita e simplesmente acha, eu vou ter que falar na real, tá? Simplesmente acha que o fato de ir lá para a sala de aula fazer a prova, as ideias vão vir assim, vão cair como uma luva, como um passo de mágica, e aí você vai fluir de repente, né, lá um texto. Não, gente, isso não existe, tá? Você precisa... Redação é constância, é continuidade, tá bom? É frequência. Pense nisso, por favor, tá? Se você quer ser aprovado em um concurso público, se você quer ser um servidor do Estado, um servidor do município, um servidor federal, a redação e a língua portuguesa, hoje, fazem a diferença, tá? Em qualquer prova que você fizer. Porque, Paulo, é o seguinte, você é da área da advocacia, sabe muito bem, você tem amigos, você tem colegas da área, e eu tenho alunos de direito, né, que são formados em direito. E, assim, eles dão a aula de direito, tá? Esse é o fato, eles dão a aula de direito. Você vem com questões de penal, com questões de legislação, né, direito administrativo, direito constitucional, eles brincam. Dão um show. Brincam, dão um show. Vai para a língua portuguesa, travou. Vai para a redação, travou mais ainda. Então, quer dizer, então, quer dizer que o seu problema não é esse, o seu problema não é o direito, né, não é a área do direito em si, de não ter as noções de direito. O problema está na falta da prática da redação. E, enquanto você não se permitir ou não aceitar que precisa fazer um curso de redação, né, para melhorar a sua escrita, sua legibilidade, para melhorar a sua argumentação, para melhorar a fluidez do seu texto e das suas ideias, infelizmente, você vai ser mais um candidato que não passa nos concursos e o motivo sempre vai ser o mesmo, pela redação. Ah, eu fiquei pela redação. Ah, eu fiquei pela redação. Uma hora isso vai, uma hora isso vai te agoniar, uma hora você vai perceber que isso realmente vai cair a ficha e aí você vai dar um jeito. Não, agora eu vou ter que aprender. Inclusive, vocês sabem que eu fiz um vídeo com as notas de 2018 na própria CIAP. Eu vi um candidato que tirou a nota 43, 44, só que ele fez uma redação bem pequena, ou seja, ele saiu da quinta posição e ficou lá em último. Tudo por causa da redação. Pois é. Aí a gente já percebeu, né? Nós já percebemos. É um fato. A redação faz diferença sim, tá, gente? Principalmente num concurso quando você tem 50% da prova objetiva e 50% da prova discursiva. Aí, para a gente finalizar, só quero ressaltar aqui mais uma vez que a sua redação, ela precisa ser avaliada antes por um profissional. O professor explica também que faz parte do pacote. Sim, sim. Precisa fazer, ele precisa avaliar antes porque nem sempre, e não vai ser todas as vezes que o próprio professor vai poder interpor recursos por você, tá? Nem sempre. Por quê? Porque depende do seu texto, depende se você fugiu parcialmente, se você fugiu totalmente, se a sua letra é legível, se, porventura, o teu texto tem muitas falhas de coesão, tem muitas falhas de coerência, tem muitos erros gramaticais, tem uma recidência muito grande de falhas gramaticais, desvios da norma culta da língua. Então, por exemplo, se você é um candidato que está nessa condição com um texto repleto de erros, de vícios de linguagens, mesmo que você tenha passado na prova objetiva, e você tem o direito de entrar com o recurso, por exemplo, eu, infelizmente, não pego, não tenho como, porque aí, nesse caso, vai doer, vai doer do coração, vai doer, mas aí... O recurso eu vou conseguir fazer? É, mas aí a gente pode fazer a tentativa, mas foi aquilo que a gente falou, não é... Tem que pensar assim, eu vou entrar com o recurso, mas não quer dizer que o recurso seja uma garantia de que ele vai ser aceito para que a minha nota aumente. Se for aceito, ótimo, com certeza a sua nota vai aumentar, tá? Aí vai depender muito do critério que o professor vai ser avaliado. Pois é, a nota não vai cair, viu? Tá? Se você estiver com esse medo, fique tranquilo, tá bom? Você pode entrar com o recurso, a sua nota pode subir, mas diminuir ela não vai não, tá? E aí, gente, você vai enviar o recurso. Na verdade, o professor, ele vai digitar esse recurso e tudo, ele vai enviar para ti, para o teu e-mail, provavelmente, e você que tem acesso à plataforma da instituição, tá? É você mesmo que tem o login, você vai entrar lá e aí você vai só copiar e colar, tá? Não é o professor que faz isso, que é responsável por isso, é você, viu? E aí, mais uma vez, pode ser aceito ou não. E ainda, qual é o valor, qual é o valor de um recurso? Aí, eu só preciso dizer, essa parte, ela é muito importante, tá? Mas eu preciso te dizer que depende do serviço, tá bem aqui logo, né? Depende do serviço, depende do custo que cada profissional vai estabelecer para o seu próprio trabalho, porque esse trabalho, ele é individual, é um trabalho autônomo, é um trabalho que muitas vezes, eu, por exemplo, já fiz pelas madrugadas e, eu vou até fazer uso de um pleonasmo aqui, mas eles vão entender, é um trabalho trabalhoso, tá? Propositalmente, estou fazendo uso desse pleonasmo porque realmente, tá? É um trabalho cansativo em que o professor vai em busca de referências, vai fazer a leitura, a releitura, vai fazer as comparações para que, então, ele chegue a uma conclusão e faça o rascunho, perdão, faça o recurso. Tá bom? Então, assim, no mais, no mais, se você quiser saber mais, né? Sobre o nosso trabalho, sobre valores, aí você entra em contato comigo, tá bom? Sou eu mesmo, quem controla as minhas redes sociais aqui pelo Instagram, Walter Bezerra Cursos, ou o nosso número, 91, código 91, de Belém, tá? 98970 7895, esse é o número do celular e é o número do meu WhatsApp também. Tá bom? Paulo, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu só falar mais uma coisinha também, professor. Assim, vocês já sabem, o professor, inclusive, já recebeu, acho que deve ter ficado espantado o número de pessoas que entrou em contato com ele, porque eu fiz logo um vídeo, eu falei com ele, professor, me mande aí um post-it, alguma coisa, eu quero fazer um vídeo no meu canal, divulgando o seu trabalho e alertando a galera. Gente, hoje é 1º de dezembro, daqui a 14 dias vai sair esse bendito espelho. O professor tá aqui, tá com uma demanda enorme, então, não vai esperar no dia 14, quando sair o resultado, e a abertura dos recursos é 15 e 16, no dia 15, ou melhor, no dia 16, às 4 da tarde, que tu queres que ele analise a tua redação, o teu espelho, que ele já vai estar mega ocupado. Por isso que a importância de fazer logo esse vídeo esclarecer, o professor fez um esboço explicando... Aproveitando que hoje é dia 1º de dezembro, ele vai ter esse tempo pra se programar. Exatamente, então, você não pode pensar uma, duas, tem que pensar assim, vou fazer esse investimento porque é a minha vaga, é o meu sonho, é o que eu quero ser um policial penal aqui do sistema politiciário do Pará. Então, a importância de fazer todo esse trabalho, eu, com o meu canal, agradecer mais uma vez a vocês, que me apoiam, se inscreve, deixa um like, e o professor aqui que faz um trabalho excepcional, dá essa antecedência, porque se não, você pode ficar sem professor no mercado querendo te pegar aos 45 minutos do segundo tempo. Então, trabalhe, faça logo esse contato com o professor pra você garantir a sua vaga e o seu recurso. Professor... Aproveitando, só pra gente de fato finalizar, aproveite pra você que está aí do outro lado e curta, curta a página, se inscreva, se você ainda não se inscreveu, compartilha pelo WhatsApp, com os grupos que você tem de estudo, com os grupos que você tem da escola, do preparatório que você faz. Se você puder, me siga também pelas redes sociais, que lá eu coloco muitas dicas de redação e de língua portuguesa. E se você gostou desse vídeo, mesmo, bacana, porque a gente está aqui se entregando, né? Nós estamos aqui se entregando a vocês, nos doando a vocês pra que vocês estejam realmente cientes dessas informações. Comenta aí que você gostou e comenta também que você gostaria de outras dicas de redação, que aí a gente vai combinar em outro momento pra gente falar um pouco mais sobre texto, sobre estética de texto. Tem muita coisa, muita coisa. A língua portuguesa, redação, é uma disciplina que não pode parar. Porque se para, parece que dá um apagão na gente. A gente nasceu estudando dos cinco anos, quatro anos, chega na faculdade, na vida profissional, depois a gente fica na dúvida, exceção, é com dois S ou cedilha? E numa prova de redação, isso é um erro crasso. O corretor vai olhar, meu Deus, o cara não sabe escrever exceção. diga aí, professor. Sim, é verdade. Ainda há pouco eu estava fazendo as leituras de algumas redações que já foram me enviadas e eu percebi que os erros mais recorrentes são ortografia, essa que você falou, ortografia, vícios de linguagem, falta de preocupação com a estética do texto, porque tem muitas rasuras, tem textos que tem muitas rasuras, que ultrapassam as linhas, que ultrapassam as margens, são textos que às vezes não têm um espaço entre os parágrafos, aliás, no início, aliás, no início de cada parágrafo, que não usa os conectores para articular os períodos e os parágrafos, e aí são esses as falhas mais recorrentes, pontuação, crase, também aparece bastante, colocação pronominal, não é? E aí, Paulo, eu já me disponibilizo aqui para vir em outro momento para a gente poder falar mais sobre redação, para mim foi um prazer muito grande participar aí, viu? Show de bola! Obrigado, tá? Obrigado, valeu, viu? Bom, galera, aqui mais um vídeo no canal Power Focus com o professor Walter, que eu conheci por meio de um aluno, em casa, o irmão dele, falou, olha, tem um irmão que faz isso, vai gostar pra caramba, vim aqui, dou esse apoio para ele, então, quando eu vi as redações, eu pensei logo, eu tenho que falar com o professor Walter, aí eu fiz esse primeiro vídeo e agora estou fazendo esse que ele fez esse show aqui, colocou isso aqui, está perfeito, então, se você está vendo esse vídeo e está percebendo que a sua redação pode melhorar um pouquinho, então, não pensa duas vezes, entre em contato aqui com ele, verifique os valores, porque eu fiz o primeiro vídeo e a galera já começou a ligar, então, não vai perder essa oportunidade, porque, olha, o momento de entrar no serviço público é esse, e você tem a oportunidade de entrar em 2022 nomeado como policial penal do estado do Pará. E eu finalizo o vídeo aqui, mais uma vez, agradecendo o professor e, mais uma vez, dizendo para vocês, meu nome é Paulo, canal Pó e Focos, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou o deslike, compartilha esse vídeo, toca a sinetinha e tamo junto. Gente, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa. Show.